Olha galera, é uma cobra aqui ó, que eu não conheço muito o nome dela, mas deve ser a jararaca malha de sapo, é a jararaca malha de sapo, não vou encostar muito nela aqui né, que eu não tenho conhecimento, vamos ver aqui, eu vou encostar só o zoom nela aqui, é para quem conhece aí deixa aí nos comentários, que cobra é essa aqui que eu não estou sabendo não, a cabecinha meia grandinha, tem até uma parece de ser uma jibóia também ó, meio que uma parece de ser uma jibóia também, mas deve ser a jararaca malha de sapo né, olha aí ó, ela não está aqui na galha, que espécie linda, está vindo para o lado do, olha, e a bicha aí gosta de estar nos pés de pau, olha só aí que animal lindo, ela agora se acalmou um pouquinho, mas já se estressou viu, se sentiu o movimento, ela já, ela já se prepara, eu não estou muito perto não, para não correr nenhum risco né, botei só o zoom aqui para perto dela, olha aí, para quem conhece aí deixa aí nos comentários, que cobra é essa aqui, que eu não estou sabendo muito qual é essa cobra não, eu acho que o, pelo nome deve ser a malha de sapo, a jararaca malha de sapo né, olha aí ó, que animal lindo, ela deve estar nos comprimentos aí de uns cinquenta para sessenta centímetros aí ó, não tenho muito conhecimento né, não vou falar a verdade, deixa eu ver aqui por baixo dela, ela é branquinho por baixo, branquinha, olha aí ó, o animal gosta muito de estar em árvores né, a caça de passarinhos, insetos, o que elas comem aí, mais especificamente os passarinhos miudinhos, os passarinhos menores que tem nos perto do país, o ovo também que ela come, os pelocos de passarinho, tá aí ó, jararaca malha de sapo, pelo meu conhecimento deve ser ela mesmo, a malha de sapo né, olha só aí, animal lindo galera, a natureza é incrível, olha aí, ela tá enrolando agora ali no pau, tá sentindo ameaçada, é porque tá mexendo muito na galha ali, que nós tentamos pegar ela aqui na galha, na mão, que ninguém ia pegar um bicho desse aqui na mão sem conhecimento né, tá enroladinho ó, olha aí, tá mais tranquilo agora, mas ali tá no jeito de dar um bote, eu mesmo que não vou encostar, é muito bonito, parece até uma mini, parece até uma mini jiboia, a versão mini da jiboia né, parece até uma jiboia, muito linda, linda, linda mesmo, olha só, olha só, olhe aí, na frente do Madeirinha, Madeirinha tá ali, só de boa, bota a mão nela aí, vamos deixar o like aí galera, pega ela aí Mandeira, não, você é doido, quer não pegar? Vamos deixar o like aí, vamos se inscrever no nosso canal aí, que vai ter muitos vídeos aí, a tendência nossa a qualquer momento é pegar, entendeu? Atualmente a gente não pode fazer isso, porque a gente não tem conhecimento ainda, né? Então, primeiramente, nem preparo e nem tenho conhecimento, entendeu? Mas futuramente, a gente vai aos poucos estudar, né? A gente procurar ter mais conhecimento, né? Que os camaios que a gente segue aí também, o Haroldo Bal e outros aí, eles têm um estudo específico deles, né? Têm um conhecimento, entendeu? Então, a gente não vai fazer igual eles fazem aí, por quê? Porque a gente é iniciante, né? A gente é iniciante, a gente não tem o conhecimento, entendeu? Então, primeiramente, você tem que ter o conhecimento para poder mexer com serpentes dessas daí, entendeu? Se ela tem um veneno perigoso, a gente não entende, a gente não sabe, entendeu? É, às vezes tem até, porque tem até a jararaca-falfa, né? Que ela não tem veneno. Pode até nem ter veneno, né? Mas e o que acontece? A gente não tem o conhecimento, né? Vamos deixar ela aqui aí, né? Deixa ela aí, deixa ela quieta. No ambiente dela aí, não vamos mexer com ela, deixa ela aí, vamos só fazer nossa matéria, né? É, que nós estamos aqui para isso, né? Nós estamos aqui para o nosso trabalho, entendeu? E futuramente, quando a gente tiver um bom conhecimento aí, a gente vai ir mudando, né? Quando a gente tiver um animosinho desse daí, a gente vai pegar, a gente vai, né? Mostrar bem mais detalhado para vocês acompanharem aí, beleza? Hoje, atualmente, a gente pode fazer isso que a gente não conhece. Olha aí, galera, bem de perto, ó, é bem de perto mesmo. Vamos fazer a soltura dela aqui agora, né? Não deixa ela aí quieta. Vamos deixar ela aí quietinha na dela, né? Que a gente mexer com quem está quieto não dá certo. Está aí, ó. Jararaca-maria-de-sapo. Bom, deve ser a maria-de-sapo, não tem conhecimento. Quem aí chega no nosso canal aí, que souber, deixa aí nos comentários, viu? Quem souber aí como é que é o nome desse animalzinho aí, deixa nos comentários aí, né? Porque a gente, o pouco que a gente conhece, dá para entender que é uma jararaca-maria-de-sapo, né? Mas existem alguns, uns três tipos de jararaca aí, né? Então, tem a pico de jaca, né? Pico de jaca, né? Entendeu? Tem a maria-de-sapo. Tem a maria-de-sapo. Tem a maria-de-sapo. Tem a maria-de-sapo, né? Só que essa aqui não é maria-de-sapo, não. Porque a jararaca-maria-de-cascavel, ela parece um cascavel mesmo. Essa daqui não parece a maria-de-cascavel. Não tem como, entendeu? Como a gente está falando, né? Quem souber o nome 100% aí desse animalzinho aí, deixa nos comentários aí se é a jararaca-bico-de-jaca ou se é a jararaca-falça. Aqui tem a jararaca-falça também. Ou se é a jararaca-maria-de-sapo, né? A maria-de-sapo. Entendeu? Então, quem tem conhecimento aí, deixa aí o nosso comentário aí, né? Que é para a gente ir tendo conhecimento também, junto com vocês, né? É verdade. Vamos fazer a soltura dela aqui agora. Bota ela para subir no pé de pó de novo, né? É. Olha aí. Olha lá, minha. Olha aí, ela já está subindo aí, ó. Pode gravar ela lá, grave lá. Ela já está subindo na galha, onde ela já vai lá em cima, já, ó. A bicha é ligeira. Olha aí. Aí, galera, quem conhecer, deixa nos comentários aí essa cobra aí, ó. Se é a jararaca-pico-de-jaca, ou a maria-de-sapo, ou a falsa. Peço a você que deixa o like no nosso canal, se inscreve se não é inscrito e ativa a notificação para não perder nenhum vídeo, viu? Fique com Deus e até a próxima. Tchau.